Música Vice-cefe bancada CNRT, patrocínio Fernandes, a tua declaração ne relaciona o incêndio onde acontece e o Ministério da Administração Estatal foi na Laisne, onde resulta documentos e edificios laran a Riham Motuk. Tu ir patrocínio Fernandes, incêndio né desconfia planeado no russo Ministério competente atual investigação clã. O que esse referência é uma bela rolou na lisa, onde desconfia que está planeado. A Tua Arrecham, ainda está ligado ao programa, ontem a transferência e temos acesso, oursan aprovado por bote, oursan sirne lathene bayin bê, Depois, lá tudo, evidências físicas, ruma e terreno e território timor lá estão, onde nós temos que fazer a prova, mas nós vamos fazer isso. Mas o ruma precisa de uma instituição, as instituições estadunidenses, que estão fazendo investigação. Mais bem, deputado bancada Fretilin, Antonino Bianco Ateten, incêndio que acontece e edifício o Ministério Administração Estatal há nesse desastre. O incêndio não é um desastre. O desastre acontece, a eletricidade não é. A gente vai, a gente vai dar uma, lá consegue, também vai ter um cove-house. O que é isso? Normalmente a instituição é backup, a instituição está dando, e a gente faz um backup, significa, e a reserva é que qualquer tempo, se ela ia. Edifício Nebe Ahihan e o Ministério Estatal antes de ocupa a Rússia Direção Nacional Organização Urbana, Direção Recurso Humano, Unidade de Acessoria Técnica, Inspeção Geral, No Unidade Protocolo Comunicação de Informação Externa, No Documentos e Edifício Lara La Salva, Dulcia da Costa, Jaime dos Santos, XMN.